Mestre Paulo Varela, companheiros aqui do Igarne. Bom, hoje é dia 15 de dezembro de 2023. Eu estou aqui em Baixão Cataral Vicélio, adjunto. E estamos visitando aqui o canal do Pataxó e também o Rio Pataxó. Fizemos as visitas, já andamos. E aí nos encontramos aqui com duas autoridades aqui da Calha do Rio, né? Que é o Jacaré e o Gil, o famoso Gil aqui da Calha do Rio. E aí foi um abraço, foi até dele muito feliz. Já alugando a governadora, alugando todo mundo, alugando aqui a luta do Igarne, a luta da Semar, a luta do comitê, a luta da comissão, a luta do movimento sindical, da própria gestão municipal, das associações, dos agricultores, que fizeram um trabalho belíssimo de limpeza desse rio. E nós estamos liberando mais de mil litros por segundo lá na comporta do canal do Pataxó. E medimos aqui na Lagoa do Canadá, estava saindo aqui 890 litros por segundo. Então não tinha condições essa água não chegar aqui no final da caixa desse rio. Já aqui diziam com a Finoagro, que agora mudou o nome. Daqui para baixo são 5 agricultores, mas aqui a água já chegou. Eu queria ouvir de rio, como é que foi a gestão do rio aqui. Qual é a análise que vocês têm depois dessa água? Eu dizia para você, o tempo de rio é água demais, é para chegar, não tem cabeça para chegar aí. Tem uma coisa errada. A limpeza desse rio vai resolver. Houve a licença ambiental do IDEMA. Vocês botaram a máquina, arrumaram aqueles 50 mil, e fizeram o trabalho e hoje tem água aqui mostrando que gestão de água se faz com quem mora na caixa do rio. Não adianta vir ninguém de fora fazer gestão na caixa do rio, tem que ser vocês que conhecem. É isso ou não? Exatamente. Houve todo aquele trabalho, o comitê de bacias, como você acabou de relatar, o empenho de todas as secretarias, a SEMAR, sim, o IGARN, sim, os produtores, sim, e nada mais justo que o comitê de bacias está de parabéns, onde todos nós temos voz para nós podermos dialogar, conversar. Às vezes a gente se excede diante da situação, diante de tamanhas perdas, mas o resultado é esse. Está aqui a água, chegou, está todo mundo trabalhando, e é isso. Eu quero parabenizar, sim, o empenho de todos. A gente sabe que nada é fácil, mas também não há a vitória se não houver a luta. Então, assim, quero aproveitar o ensejo e, aqui, perante todos que puder ver esse vídeo e ouvir, desculpe, em algum momento, e quero parabenizar todos, todos sem exceção. Procópio, a todo momento, que nos atendeu. Auricélio, que em todos os momentos, mesmo, às vezes, passando do limite, mas diante da situação, como eu já disse. Paulo Varela, que tem nos atendido a todo momento. Valdemir, o presidente do comitê de bacias. E, assim, um todo, né, todos os integrantes que fazem parte do comitê, isso tem nos ajudado muito. Alguns, de uma forma direta ou indiretamente, têm ajudado. E o resultado, mais uma vez, eu digo, é trabalho, é alimento que vai para a mesa do cidadão. E, desde já, parabéns a todos e está aqui. Agora vamos tocar nossa vida para todos. E aí, Jacaré, feliz ou irmão? Rapaz, feliz demais, sabe? Depois que, aí, o resultado, alguém, a bundão saiu para a gente poder trabalhar, poder trabalhar sossegado, sem aquela agonia que a gente estava passando, com o cavuco, algo a pouco. Mas, agradecer a Deus e o empenho de vocês que ajudaram a gente. Estou tudo certo. Está tudo funcionando normal. Estamos produzindo, voltando a produzir. E vamos seguir à frente. Que não falte água. Que venha água, em nome de Jesus, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. E aí, Santana Bissola? Procopa, a gente fica muito satisfeito em ver que o conjunto de ações que nós tomamos aqui, por orientação da governadora, do secretário Paulo Varela, da Semau e Garni, então, o conjunto de ações que nós tomamos aqui em conjunto, hoje dá esse fruto. Quer ver a água aqui, passando no leite do rio, a régua do Garni ali, pudendo aferir essa água, o gado beber água, as bombas de irrigação aqui funcionando. Enfim, a vida no entorno da água funcionando. É para isso que nós estamos trabalhando, a secretaria e o Garni, o conjunto do Estado que trabalha a área hídrica, por orientação da nossa governadora, para ver essa questão toda funcionando. E, principalmente, a felicidade dos agricultores aqui, voltando à sua produção, o gado a beber água e tudo mais funcionando. É para isso que nós estamos a serviço aqui do governo e da população. Marcelo, companheiro, me diz uma coisa aí para os companheiros aqui, agricultores, né, para o Gio e Jacaré. E a recuperação do canal? Como é que anda? Você que está empenrado, em nome da Semau, sempre ficou com dor, sua companheira de pedra, estamos vindo lá agora. Avisa aqui para os companheiros aqui, já não sei qual é a perspectiva. A perspectiva é boa, professor. Nós passamos amanhã, hoje, desde cedo, percorrendo trechos do canal, trechos em que precisam intervenções, e, principalmente, a obra que está sendo realizada para erguer o trecho da parede que caiu. Então, vimos lá hoje a demolição da parede, a ferragem sendo montada, e, na próxima semana, tivemos aí uma garantia da construtora que estaremos fazendo a concretagem. Vai ser com concreto usinado, com caminhões, betoneira. Portanto, eu espero que, em curto espaço de tempo, nós possamos reestabelecer a estrutura do canal, retirar aquela tubulação, e aí sim, poder passar toda a vazão para ter mais água aqui no rio, e a gente poder continuar fazendo a manutenção do canal. Troca de juntas, algumas paradas, alguns pequenos transtornos ainda para os agricultores e a população, mas, ao sinal, o canal estará totalmente pronto e sendo mais uma obra da nossa governadora para atender a população, que é o que importa. Ô, Gil, eu estive agora com os companheiros ali em cima e me comunicaram que também está chegando água na Lagoa da Picada. É verdade isso? Pois é. Com a limpeza que aconteceu agora há poucos dias no seu leito, no córrego, que liga a Lagoa de Picada e a Lagoa de Campa Grande, faz com que essa lâmina de água dê para chegar. Não em um grande volume, mas está chegando sim, aos poucos está chegando. E, graças a Deus, está se mantendo, tanto para o último agricultor, como para lá, para aqueles irrigantes que viram dali de pico. Aí a paz se estabelece, né? Graças a Deus. Rapaz, a água traz paz, traz felicidade, traz justiça, né? A água é vida. A água é vida. A água é sinônimo de alimento na mesa, a água é sinônimo de abundância. Sim. E é isso. Todos em comum acordo, todos em uma única luta, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Que bom, rapaz. Isso aqui é o exemplo de que o diálogo, a conversa, né? A luta, a organização, a mobilização promove o pacto pela justiça ética, pela solidariedade ética. Aí fica a lição. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca, jamais. E aqui veio a vitória. Então foi a luta, foi a vontade política também, foi a responsabilidade dos órgãos, foi a nossa capacidade técnica, de gestão, de diálogo, as decisões políticas, de todas as forças que se somaram para fazer com que essa água chegasse aqui. Isso é uma luta permanente. Vencemos essa batalha, vamos continuar lutando, está nublado, tomar aqui churro para aumentar mais água ainda e chegar mais água na Lagoa da Picada, na Lagoa da Ponta Grande. E fazer com que todos e todas que morem na caída desse rio, nas margens desse rio, possam continuar vivendo com dignidade, com honradez, produzindo alimento, alimentando a sociedade, gerando emprego e melhor qualidade de vida. Viva a luta, viva a vida!